Olha aí rapaziada, sejam bem-vindos ao canal BebKeyHow. E o destaque da semana é o seguinte. 3 óleos para promover o crescimento saudável do cabelo. Para alcançar os melhores resultados no nosso cabelo, é essencial procurar óleos de melhor qualidade. Ter um cabelo longo e abundante é um sonho de muitos. O problema ocorre quando o cabelo não cresce o suficiente ou se tornar finos, quebradiços e sem vida. Há muitos fatores que podem danificar seu cabelo. Entre os mais comuns, podemos encontrar, má alimentação, estresse, o fornecimento de sangue pobre, a falta de oxigênio, entupindo os poros do cabelo e capilares. Se você tiver esgotado as suas finanças em tratamentos comerciais caros e não vir resultados, temos boas notícias. Há um caminho natural. Atenção! Antes de iniciar qualquer tratamento, consulte um médico. 1. Óleo de rícino O óleo de rícino é geralmente utilizado como um laxante natural. No entanto, também é muito eficaz no tratamento da perda de cabelo. Este óleo é rico em ácido rissinoleico e ômega 9. O ácido rícinoleico estimula o crescimento do cabelo e tem propriedades antifúngicas antibacterianas que protegem as infecções do couro cabeludo. Por sua parte, o ômega 9, graças a sua elevada molhabilidade, há-se os graxos hidratar e nutrir o cabelo deixando grosso, forte e brilhante. 2. O óleo de coco Um dos óleos de cabelo mais comumente usado é o óleo de coco. Suas propriedades são conhecidas desde a antiguidade, quando usado para limpar, proteger e nutrir o cabelo. A sua composição química alimenta a membrana celular capilar. Isto permite que o óleo de coco ajuda a prevenir a perda de proteína e repor os óleos naturais que são perdidos na exposição diária ao toxinas e lavagens frequentes. 3. Óleo de lavanda O óleo de lavanda é conhecida por seu aroma, que é usado para tratar o estresse, ansiedade e insônia. No entanto, é também um tratamento potente para a alopecia areata. As propriedades do óleo de lavanda ajudam ao crescimento considerável de cabelo quando usado regularmente. Além disso, esse óleo é um poderoso antisséptico. As suas propriedades desinfectantes usadas para tratar condições do couro cabeludo e para combater fungos, micróbios e vírus. E você, o que acha? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço do canal Bebkerral. E até mais.